Do alto, é possível ver que o fogo consumiu boa parte da vegetação que fica no terreno do aeroporto de Goiânia. Repare que as chamas chegaram bem próximo do local onde ficam os tanques de combustível. Os brigadistas do aeroporto fizeram o primeiro atendimento, mas logo pediram reforço para o corpo de bombeiros. A queimada não atrapalhou o funcionamento do terminal de passageiros. Nenhum voo comercial teve que ser cancelado por causa da fumaça do incêndio. Mas o acesso que leva aos hangares das empresas privadas e de táxi aéreo teve que ser bloqueado. É que o fogo ficou concentrado onde ficam essas empresas, ao lado do antigo terminal de passageiros do aeroporto de Goiânia. Este motorista foi impedido de entrar com a van para buscar os passageiros. Muita fumaça, eu tive lá embaixo, mas aí mandaram a gente tudo sair para trás. Mas está difícil aqui. Cantor dali esperando ali para me pegar e até agora nada. O jeito foi trazer a equipe de carro para o lado de fora do aeroporto. Entre eles, o cantor Luan Pereira, que tinha acabado de desembarcar de jatinho no aeroporto de Goiânia. Teve que fazer um pedacinho a pé? Teve que fazer um pedacinho a pé. A pé não, né? Que não veio de carro lá do... Como que é o nome? Negócio hangar, né? Não veio do táxi aéreo, não veio de avião. Aí teve que descer. Eu não estou sabendo de nada ainda por enquanto. Luan veio para a Goiânia gravar o DVD da dupla sertaneja Bruno e Denner. Como está sempre em viagem, tem visto de perto que os incêndios estão espalhados por todo o Brasil. A gente tem que fazer esse apelo, né? A galera da internet, a todo mundo colocando isso aí em pauta, né? Porque realmente é um negócio paia, né? Que aconteceu, mas Deus está no comando de tudo e vai fazer com que tudo volte ao normal, com a graça dele.